Aqui na plataforma 5 do Monotrilho, pertinho aqui da rua Ibitirama que tá lá embaixo Já começa a transbordar aqui o Correio da Moca Alagando aqui a região, daqui a pouco ninguém mais passa Aí ó, a chuva voltou Olha só a situação Aqui na Vila Prudente Olha o que faz o boeiro Vai alagando tudo A plataforma número 5, aqui ó E a chuva não na trégua Já lagou em Amelo e volta a ameaçar nova enchente aqui Aí, plataforma 5 do metrô Vila Prudente Sul Aqui a plataforma sul É de dar medo Aqui a plataforma 5, aqui ó E a plataforma 5 do metrô Vila Rússica Aqui a plataforma 5 do metrô Vila Rússica Obrigado.